Muitas pessoas falam sobre a diferença de um grupo de trabalho e do trabalho em equipe. Quando você tem um grupo e quando você tem uma equipe? Existem alguns elementos que fazem toda a diferença. Porque quando você está num trabalho em equipe, é muito mais do que simplesmente estar no mesmo barco, remar na mesma direção, remar ao mesmo tempo, com a mesma intensidade. No trabalho em equipe, as pessoas gostam de estar junto das pessoas com as quais elas trabalham. Eu diria até que elas amam trabalhar com aquelas pessoas. E esse é um ingrediente muito, mas muito poderoso. No vídeo de hoje, eu quero compartilhar com você quais são os elementos que indicam que você está, de fato, diante de uma equipe. Fica comigo até o final, porque você vai se surpreender com o conteúdo de hoje. Lembro-me de uma vez que nós fizemos um trabalho em uma organização durante cinco anos. Um trabalho bastante profundo, capacitando todos os líderes de uma grande indústria. E foi incrível, porque o nosso principal objetivo era que eles criassem equipes extraordinárias. E assim aconteceu. Os resultados eram tão fantásticos que nós éramos convidados continuamente para atender outras empresas do mesmo segmento no mercado. E quando chegávamos lá e perguntávamos, o que vocês gostariam de trabalhar? Eles diziam, nós queremos uma equipe igual da empresa fulana de tal. Exatamente porque as pessoas sentiam aquela magia no ar. Algumas empresas acham que você vai conseguir esse ambiente com um lugar bonito, um belo refeitório, pagando o salário acima da média do mercado, com bônus, premiações, mas isso não é verdade. Eu acho que se uma empresa pode oferecer ótimas condições de trabalho para a sua equipe, é uma coisa fantástica. O que eu estou querendo dizer é que essa magia que as pessoas percebem em uma equipe também acontece em ambientes onde as pessoas estão trabalhando, por exemplo, como voluntários na África, sem nenhuma condição, pró-bono, sem receber nada por isso, se alimentando mal, dormindo mal, e ainda assim é possível surgir ali essa magia, essa conexão que faz com que um pequeno grupo de pessoas performe muito acima de um grupo muito maior. Então, eu quero compartilhar aqui agora os cinco elementos que fazem toda a diferença quando você está diante de uma equipe. É um desafio, porque esse é um conteúdo da imersão de cinco dias do módulo Líder de Equipes da Formação e Liderança Contemporânea, mas eu espero te dar elementos fundamentais para você refletir a partir de agora com cada um desses cinco elementos. O primeiro elemento é um propósito compartilhado. Isso significa que todos se conectam com o propósito dessa equipe existir, ou seja, nós existimos para quê? Nós contribuímos como? Parte porque esse propósito conversa com os anseios dos indivíduos da equipe. Parte porque esse propósito conversa com os anseios das pessoas que essas pessoas que estão na equipe amam. E muitas vezes também porque esse propósito atende a um anseio de deixar um legado, de dar uma contribuição para algo além, maior do que as próprias pessoas da equipe, inclusive além e maior do que as próprias pessoas que a equipe ama. Então, ter um propósito compartilhado, um senso comum de que nós acreditamos nisso, e é isso que estamos fazendo juntos, é o elemento número um. É a partir daí que começa a criar esse tecido que conectam todas as pessoas da equipe. O segundo elemento é exatamente a pessoa poder ser quem ela é. É incrível. Quando você está diante de uma equipe, cada um é o que é. Cada um tem o seu jeito de ser, tem a sua singularidade. E todos respeitam todos, porque cada um sabe que aquele jeito de ser daquele companheiro, daquela pessoa, complementa o seu jeito de ser e forma no todo um todo mais forte. Então, a diversidade é bem-vinda. O acolhimento é total. Isso permite que as pessoas sejam elas mesmas. E quando as pessoas podem ser elas mesmas, elas funcionam em um nível muito maior de alegria, de criatividade e de colaboração. O terceiro elemento é uma conexão profunda entre todos os integrantes da equipe. Como é que você sabe que tem uma conexão profunda, Gilberto? É muito simples. As pessoas conhecem profundamente umas as outras, as pessoas brincam entre elas, fazem piadas umas com as outras. E, para quem está de fora, pode até parecer bullying, mas quem está de dentro, quem é de dentro da equipe, não liga para isso. Há brincadeiras físicas, sabe? Quando chega e dá uma ombrada no outro, dá um tapa, faz uma piada, fala do cabelo, fala da orelha, fala do nariz, fala da voz. E todos brincam e se divertem uns com os outros. Ou seja, isso tanto vai como vem. Uns brincam com os outros. Quanto maior o nível de brincadeira, maior o nível de intimidade. E isso permite que as pessoas se conectem em um nível muito profundo. Sabe o que é mais interessante? É que eu posso fazer piada com qualquer pessoa da equipe. Qualquer pessoa da equipe pode fazer piada comigo. Mas quando alguém de fora faz, imediatamente todos se posicionam. Porque é mais ou menos assim. Todos nós podemos brincar entre nós, mas não aceitamos que ninguém fale de nenhum de nós. É aqui que começa a verdadeira noção de equipe. O senso que somos um só. O quarto elemento é que a equipe funciona como uma rede de apoio. Isso significa que quando alguém está com alguma dificuldade, todos se mobilizam para contribuir com aquela pessoa. Literalmente, se percebe que alguém está precisando, imediatamente alguém ou todos, dependendo do contexto, atuam ali para ajudar a pessoa a performar melhor. Simplesmente por quê? Porque todos se sentem parte do todo. Não existe mais a separação ele e eu. Se ele não está bem, nós não estamos bem. Então esse senso como um organismo, fruto dessa conexão do elemento 3 que falamos agora há pouco, cria esse vínculo. E aqui começa a se viver aquilo que é chamado um por todos e todos por um. Porque já não existe mais um separado do outro. Todos nós fazemos parte de um mesmo time. O quinto e último elemento, eu particularmente sou encantado com ele. A felicidade de um é a felicidade de todos. Quando alguém está realizando um sonho, quando alguém supera uma dificuldade que tinha, está ali vibrando porque conseguiu, todos estão vibrando junto. É fantástico, porque quando você está diante de uma equipe de verdade, a alegria de um contagia todos. O sonho realizado de um dá um senso de realização para todos. E por que isso é tão importante, Gilberto? Porque nós multiplicamos as chances de sermos felizes, de momentos de felicidade. Uma coisa é eu ser feliz apenas quando eu consigo o que eu quero. Outra coisa é quando eu sou feliz quando eu consigo o que eu quero. e eu sou feliz quando todas as pessoas que fazem parte do meu time também conseguem o que querem. Isso significa que tem muito mais chances de eu me sentir feliz, muito mais chances de eu me sentir realizado. Quando alguém se sente superando algo do meu time, eu também me sinto me superando. E isso é fantástico. Isso cria um vínculo, uma energia tremenda entre as pessoas. Bem, você já deve ter visto muitos filmes em que as pessoas estão passando por dificuldades, cada um está pensando em si mesmo, ao longo do filme eles vão se conhecendo melhor, esses vínculos vão acontecendo, e de repente, aquele grupo de pessoas em que cada um pensava por si, agora todos trabalham juntos e criaram vínculos profundos. E acontecem esses cinco elementos que eu descrevi há pouco. Do fundo do meu coração, eu desejo que você já tenha experimentado estar em uma equipe de verdade. Porque aí você vai entender o que eu estou falando. e você vai lembrar de cada um desses elementos presentes na experiência em que você viveu. Mas se você ainda não viveu, eu desejo que você possa ter essa experiência ainda. Porque é um presente poder estar em uma equipe. E quem sabe, isso pode acontecer na sua família, no seu casamento, numa equipe de trabalho, num ambiente social com seus amigos, ou mesmo a serviço da comunidade. E quem sabe, você não consegue experienciar esses elementos em todos esses pontos ao mesmo tempo. Uma última reflexão. Você já pensou em ser a pessoa que cria as condições para que um grupo se transforme em uma equipe? Em ser essa pessoa que lidera esse movimento? Isso começa a partir de alguém. E pode ser por você. Nós estamos procurando pessoas e empresas que queiram aprender sobre isso, porque essa é a nossa expertise. E essa é a nossa maior contribuição para as pessoas e organizações. Logo, se você conhecer alguém que queira aprender sobre esses temas, indique a Nortes. Quem sabe, a partir daí, surge uma nova parceria. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.